Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Miranda, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem já acompanha o canal, sabe que eu trato dos mais diversos tipos de assunto. Ora, eu falo de casa, carro, tecnologia, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre tecnologia. Pessoal, estou aqui com o Fire TV Stick 4K, essa aqui é a versão brasileira, nacional, e eu também tenho aqui um Fire TV Stick 4K, versão americana. Eu fiz um vídeo falando sobre ele há um certo tempo, e no tempo que eu fiz esse vídeo, valia muito a pena você comprar essa versão americana, porque era no lançamento desse Fire TV Stick, estava muito caro, e eu aconselhava o pessoal a comprar esse Fire TV Stick 4K americano. Tem um vídeo, quem quiser saber mais detalhes sobre esse, porque você pode achar ainda esse modelo aqui, no mercado aí, principalmente no mercado livre. Então, quem quiser saber mais sobre esse modelo, vai surgir o link acima. Só para vocês entenderem, na época que eu comprei esse Fire TV Stick, eu expliquei lá, falei que existiam os modelos importados e nacionais. Os nacionais, como eram lançamento, estava mais caro, não compensava, e na época valeu a pena, muito a pena comprar esse aqui. Essa versão brasileira, essa versão nacional que eu comprei do Fire TV Stick 4K, eu comprei nessa Black da vida, que teve um monte de Black no final do ano, Black November, Black Friday, e por aí vai, as várias Blacks tiveram, e peguei uma super promoção. Fica a dica aí, vai comprar um Fire TV Stick, espera dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia da criança, que com certeza você vai pegar um preço campeão. Então, hoje, na data do vídeo, esse Fire TV Stick 4K, na Amazon, está muito salgado. Se eu não me engano, ele está 449, já o Fire TV Stick, o Full HD 1080, ele está saindo por 299, e o Fire TV Stick Lite está saindo 269. Pessoal, para quem não entende, falando do Fire TV Stick, o Lite, o básico. Hoje, o básico, ele não tem esses botões, esses botões de acesso rápido, que a gente vai tirar da caixa aqui, eu vou mostrar para vocês, é um facilitador, é bem legal sim, mas, para quem não tem grana, ou está com a grana curta, apertada, e, ah, mas eu quero dar uma turbinada na minha TV, ela está muito lenta, ou ela também não tem um Smart TV, você compra aí o Fire TV Stick Lite. Está muito caro, repito, hoje, na Amazon, espera uma promoção, está muito caro. Independente da versão, das três versões, está saindo meio salgado na data do vídeo aqui. Recomendo procurar em outro canto. Por exemplo, Mercado Livre, está bem, mas em conta, a gente vai falar sobre isso também. Então, se você tem uma TV básica, está apertado de grana, só precisa dar uma turbinada na bichinha, compra um Fire TV Stick, o Lite que vai ser sucesso. Antes, existia, há muito tempo atrás, uma certa diferença, o pessoal comentava que estava bugado, enfim, isso e aquilo. Pessoal, hoje isso não existe, tá? O mesmo hardware, quando a gente fala de hardware e software, do Lite, principalmente hardware, quando a gente fala de Lite, do 4K, do Stick ou do 4K, é o mesmo hardware. O que muda são os softwares que a gente vai falar sobre. Então, se você está com a grana apertada, compra o Lite. O Lite não tem os botões de acesso rápido. Ah, Marcelo, eu quero os botões de acesso rápido. Você pode comprar o Fire TV Stick. Ele vem aqui os botões de acesso rápido, porém, ele não vai ter aí o 4K. Ele é Full HD, 1080, tem os botões, hoje está custando R$ 299. E você vai ser feliz também, né? Ah, Marcelo, para quem você recomenda o 4K? Pessoal, eu recomendo o 4K para quem tem uma TV 4K. Se você não tem uma TV 4K e não pretende comprar uma TV 4K, não tem porque você fazer um investimento do Fire TV Stick 4K, né? É jogar dinheiro fora. De uma forma bem direta, é isso. Mostrar aqui para vocês, essa é a minha TV. É uma Sony Vega. Já tem um certo tempo, tem bastante anos, mas é uma excelente televisão. Hoje eu compraria, se tivesse até uma ousada para comprar de 52, eu compraria, porque essa TV é fantástica. Mas, o Smart TV dela é muito fraquinho e eu comprei um 4K. Marcelo, você não falou agora que é jogar dinheiro fora? Pessoal, vamos lá. Eu pretendo, futuramente, num futuro próximo, fazer um upgrade na minha TV e comprar uma TV 4K. Ponto. Outra coisa, esperei uma mega promoção dessas Black da vida de final de ano e comprei um preço super campeão. Hoje, praticamente, quase metade do preço que estava aí. Quem está acompanhando o mercado sabe que no final do ano teve umas promoções excelentes do Fire TV Stick. Eu aproveitei, comprei e valeu muito a pena. Se eu não me engano, eu paguei, acho que não me recordo agora o valor, mas paguei bem em conta, valeu, super a pena. Então, eu já comprei um a 4K com os botões de acesso rápido. O que eu vou fazer com esse Fire TV Stick 4K, que eu comprei também na época, aproveitando. Eu segui da mesma forma. Peguei uma super promoção e valeu muito a pena adquirir esse 4K, mesmo não tendo 4K. Agora, esse 4K vai para o quarto do meu filho. Ele tem, hoje ele é um bebê, mas ele adora desenhos aí que passam, principalmente do mundo Bita. Então, eu vou estar colocando esse Fire TV Stick 4K lá no quarto dele, numa televisão de 32, que o Smart TV não tem, basicamente, vamos falar assim, que não tem. E eu vou estar colocando esse aqui lá. E este aqui, o 4K, eu vou estar colocando aqui. Basicamente, o que ele muda da versão Fire TV Stick de 299 hoje na Amazon, que está salgado, e não tem os botões de acesso rápido, é a questão do 4K e a questão do Dolby Vision. Então, se você não tem uma televisão que tem essa funcionalidade da Dolby Vision, também é uma questão aí que você vai desperdiçar dinheiro. Então, você tem que ter todos esses recursos para estar utilizando 4K, Dolby Vision, mas o resto lá, Ultra HD, HDR10, HDR+, HLG, isso aí tem tudo nesta versão e do Fire TV Stick de 299 também. É isso que eu queria falar para vocês a respeito dessa questão. Tem um vídeo no canal também que eu mostro a instalação do Fire TV Stick 4K e deste aqui também, que é a mesma coisa, mas eu vou tirar ele da caixa, fazer um unboxing, mostrar para vocês, e faço também a instalação bem básica, bem simples e não tem segredo. E outra coisa, fica a dica que eu vou dar aqui também. Hoje, no Mercado Livre, você tem o Fire TV Stick 4K americano, isso. Lembra que eu comprei o americano aqui? Tudo em inglês, pessoal. Americano 4K, versão antiga. Hoje eu tenho o americano 4K, bem mais barato, que não sai da Amazon, mas sai da Amazon, eu falei que está quase R$ 4,49, e você acha aí por R$ 300, R$ 325, a versão americana. Marcelo, o que muda da versão americana para a nacional? Nada, pessoal. Absolutamente nada. Vai funcionar perfeito? Sim. Vai ser em português? Sim. Português do Brasil? Sim. Então, fica a dica aí. Vai comprar um Fire TV Stick, se quiser comprar da Amazon, tem a garantia de um ano, R$ 4,49. Se não, você compra lá no site do Mercado Livre, paga bem mais barato e seja feliz. Beleza? Vamos tirar da caixa aqui, a gente vai dar uma olhada como que é esse Fire TV Stick 4K, o lançamento aí nacional. Estou com a minha caixa aqui, lacradinha. Olha aí, acabei de tirar o lacre aqui dela, pessoal. E vamos dar uma olhada como que é esse Fire TV Stick. Olha aqui, tirei a caixa, nada demais. A caixa é bem bonitinha, tem um relevo, bem bacana. E agora vamos dar uma olhada aqui. Não muda muita coisa. Aliás, não muda nada da embalagem americana. Então, é padrão. A tomada, ela já vem no padrão nosso, né? O padrão nacional. Mostrar aqui, ó. Bonitinho, bem... É diferente, né? Daquele padrão americano. Então, precisa de um adaptador. Quem quiser saber, eu mostro isso no detalhe no outro vídeo. Então, bacana. Vem tudo embaladinho aqui. Legal. Vamos dar mais uma olhada. Tem um manualzinho aqui também. Bem básico de instalação. O que mais temos aqui? Ó. Aqui temos o Fire TV Stick. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui também. Olha aqui. Vou estar tirando aqui da embalagem. Com vocês aqui, ó. Bacana. Bem bonitinho. Igual o outro que eu tenho também, ó. Olha aí. Legal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tenho o cabo. Tranquilo também. Aqui eu tenho um conjunto de pilhas alcalinas. Eu acredito... É. Aqui, ó. Tipo AA da Amazon. Legal. Já vem a pilhazinha aqui. Bacana. O que mais temos aqui? Esse cabinho, pra quem não conhece, é um adaptador. Porque, às vezes, você vai ligar na sua TV e você não tem espaço. Então, você acaba utilizando este adaptadorzinho aqui pra resolver o problema. Então, bem prático. Com certeza, tem muita TV que realmente não dá. E aqui, o diferencial, né? Que é, na verdade, o controle. Olha, é bem bonito mesmo. Depois eu vou pegar o outro controle. Vou mostrar pra vocês. Vamos tentar abrir aqui. Olha, é bem embalado mesmo, hein, pessoal. A cola é bem fortinha. Não quero sair rasgando. Olha aí, ó. Olha que bacana. O controle, que é o diferencial. Eu tenho o Prime Video, o Disney, o Netflix e o Amazon Music e o botão, famoso botão da Alexa. Eu vou pegar o outro aqui, pra nível de comparação, só pra vocês verem como é. Olha aqui. Vamos tirar aqui também, ó. Plástico. Pra tirar, vamos tirar tudo. Olha aí, ó. Legal. Mesmo esquema do outro botão. Na verdade, esse botão é o de comando de voz, onde você aperta e conversa aí, né, com a Alexa. Então, bacana mesmo. A menos que você tenha uma Alexa em casa, né, uma Echo Dot, aí você pode estar utilizando ela também. Você não precisa nem de apertar o botão aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pegar o outro e eu já mostro pra vocês. Ó, embalagem. Já tirei tudo da embalagem. Não tem mais nada aqui dentro. Vamos descartar. Vamos tirar tudo isso aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês os dois controles. Aqui eu tenho o novo controle, né. Olha aqui como que é. E o versão anterior, que é a mesma versão do Lite também, né. Então ele não tem os botões, ó. Olha, ele é um pouquinho, pouquinha coisa maior. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Essa é a diferença de um pra outro. Aqui, ó. Vou alinhar aqui os dois, aí vocês vão conseguir, ó. Ó, pouquinha diferença, muito pouca de tamanho. Fora isso, tudo igual. Então, é basicamente a única diferença. É o botãozinho aqui que tem o símbolo da Alexa, né, o novo símbolo aí. E essa é a questão dos botões de acesso rápido. Fora isso, é tudo igual. Aqui eu tenho o Muti, mas o Muti, ele mudou de posição e ele tá aqui do lado. E eu também tenho esse acesso rápido aqui, que eu vou descobrir o que é. Não sei não, tá. Tô curioso. Eu tenho acesso aqui ao Home e esse aqui a gente vai descobrir pra que serve esse botão, que até agora eu não sei. Referente ao aparelho, olha aqui. Eu tenho o aparelho novo e mostrar aqui pra vocês, ó, o aparelho antigo. Tomar até cuidado aqui, ó, porque senão eu misturo os dois, ó. Eu não sei quem é quem. Apesar que eu acho que é a mesma coisa, tá, porque os dois é 4K e os dois é o mesmo tamanho. Pessoal, é o mesmo aparelho, ó. Não muda não, tá. Esse lado é o 4K americano, versão anterior, e esse lado aqui é o versão nacional que eu comprei agora, 4K. Então, o tamanho é o mesmo, acredito que o hardware é o mesmo e tudo deve ser o mesmo, né. Vamos até olhar aqui, ó. Ah, fabricado. Tô olhando aqui. É, realmente não tem nada que distingue um do outro, não, que é nacional ou importado. Porque é tudo fabricado na China, né. A Amazon, tô dando uma olhada aqui, mas não, tudo China. Beleza, pessoal? Então, vou instalar o 4K lá no quarto do meu baby e esse aqui vai ser instalado aqui na minha TV. Como eu disse, basicamente a diferença de um pro outro é a questão dos botões de acesso rápido e a diferença hoje do 4K nacional pro importado, nenhuma. É que um é importado e o outro é nacional, mas os dois dá pra instalar do mesmo jeito. Então, é só uma questão de você economizar uma grana e a questão da garantia também, que na Amazon você tem um ano de garantia caso o seu Fire Stick dê algum tipo de problema. O que eu queria mostrar pra vocês neste momento é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente eu vou fazer um novo vídeo, né, fazendo a instalação desse 4K. Lembrando que já tem uma instalação aí no canal, que é do 4K americano, que é exatamente a mesma coisa. Beleza? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quem gostou, não deixe de dar aquele like pra ajudar o canal. Se inscrevam e compartilhem. Abraço e até a próxima.